Bom, vamos falar também de uma outra proposta aí diferente que você tem aqui na Câmara, que chama atenção, eu acho que acaba trazendo bom humor aí para a Câmara, quebra um pouco, né, até esse tabu que o vereador tem que ser muito sério, enfim, você vem com essa irreverência e faz o teu gabinete temático, é isso? Então, a gente viu na época de festa junina, você andava com chapéu, gabinete decorado, a tua proposta é essa, vereador, como é que é? É, eu sou um vereador, assim, atuante na área da cultura, e a cultura é uma maneira da gente se perceber, de perceber as pessoas, e a cultura é o que a gente cultiva, e a ideia é o que a gente cultiva, né, todos esses expedientes de decorar o gabinete, tornar o gabinete atrativo, de andar com chapéu, é uma maneira das pessoas se relacionarem, né, a gente cultiva a amizade entre as pessoas, Então, quanto mais próximas as pessoas são, né, mais forte se torna a sociedade, e a cultura são momentos disso, a gente perceber os ciclos do ano, né, a festa junina é uma festa justamente relacionada com isso, Então, fazendo uma pesquisa, por que tem o casamento na festa junina? Porque a época de São João é uma época de frio, então é uma época que não chove muito, e as estradas são melhores para as pessoas se deslocarem Então, era costume marcar o casamento na época do inverno, para que as famílias pudessem, né, vir de sítios longe, né, distantes, para prestigiar o casamento Então, assim, é uma coisa... a gente não entende muito bem, né, o porquê de algumas coisas, mas se a gente pesquisar, tem uma explicação, assim, até profunda, né, porque uma estrada em melhores condições Mas no verão, estaria chovendo... E iria dificultar a presença de todos, né? Exatamente, então isso que é legal, né, então, por isso que a festa São João é muito ligada ao casamento por conta disso E isso estimula as pessoas a terem curiosidade sobre o tema e irem descobrir essas coisas que eu também, assim, tenho muita satisfação de descobrir, né Mas a proposta do temático é exatamente isso, das pessoas se perceberem, de valorizar os temas, né, que ocorrem só durante o ano E aí, então, outras datas também vão merecer aí essas homenagens Ah, sim, no folclore eu vou estar andando com o capuz do saci, para baixo e para cima, né, e aí é legal E, assim, a gente vê a receptividade das pessoas Uma coisa que você falou, que eu também quero quebrar muito, as pessoas confundem bom humor com falta de seriedade E isso aí não procede, porque você pode ser uma pessoa séria, produtiva e ser bem humorado e criar um clima descontraído, né, que as pessoas possam... Até porque se você for carrancudo, você vai espantar todo mundo ao seu redor, né, e aí você não vai ter colaboradores para realizar os trabalhos que você precisa fazer E a nossa agenda é uma agenda muito corrida, né, se a gente não tiver colaboradores, pessoas dispostas, a gente não consegue dar conta do nosso trabalho, né